Qual a história da língua inglesa? Como os vikers estão relacionados com esse idioma? Como ela se tornou o idioma mais difundido do mundo? Milkshake, hambúrguer, fashion, fast food, show, off, zoom... Essas são palavras do nosso cotidiano e fazem parte da nossa vida. Mas sabia que elas vieram emprestadas do inglês? Quando conversamos sobre a história do inglês, o idioma mais difundido ao redor do mundo, aquele que todo mundo quer aprender, percebemos a incrível evolução linguística. Esse assunto pode render horas, dias e até mesmo anos de estudos. Mas vamos trazer para você um resumo de como tudo aconteceu. Então viaje com a gente na Origem da Língua Inglesa. Embora não dê para saber exatamente a origem de um idioma, a estimativa é que a história do inglês começou a partir dos anos 400, quando a atual Grã-Bretanha foi ocupada por tribos de anglo-saxões vindas da Europa Central. Isso quer dizer que a língua inglesa veio principalmente de 5 idiomas e influências linguísticas. Celta britânico, anglo-frisio, saxão, franco-normando, latim. Então se você pegar esses 5 idiomas que influenciaram o inglês, vai ver que houveram 3 etapas fundamentais em sua evolução. O inglês antigo, ou anglo-saxão, que vai do ano 449 ao 1100, o inglês médio até o ano 1500, e o moderno com duas etapas, a clássica de 1500 a 1660, e a contemporânea de 1660 a nossos dias. O inglês antigo, ou Old English, tinha diversos dialetos que foram trazidos à Grã-Bretanha pelos povos anglo-saxões e as variações linguísticas das diferentes tribos desse povo. Durante essa fase, o saxão ocidental foi o dialeto que passou a ser mais influente. O inglês médio, ou Middle English, se originou das influências vikings, àquele povo que aparece nos filmes com os homens usando o capacete de chifre, e da conquista normanda da Inglaterra. O inglês médio esteve presente entre os séculos XI e XV. O inglês moderno, ou Modern English, começou a partir do século XV, época do Renascimento, e na qual as línguas nacionais passaram a ter uma grande importância para consolidar os estados europeus. A principal característica é que agora o idioma ficou padronizado como um todo. Enfim, parece que pegaram várias línguas e dialetos, colocaram em um liquidificador, e a mistura é o inglês que a gente conhece hoje. Agora, sempre que você assistir aquele filme legendado, ou chorar escutando uma música em inglês, vai lembrar que quando começou, as pessoas não falavam inglês como elas falam hoje, e vai saber porquê. Para ter mais acesso a conteúdo como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque na próxima semana, vamos continuar viajando pelas línguas.